Fala galera, beleza? Aqui é o Shift começando mais um vídeo pra vocês e hoje aqui, inaugurando aí a playlist de vídeos rápidos, né, o Shift Drops, eu vou mostrar pra vocês como que você consegue saber e ver, né, a sua key de ativação do Windows 10, beleza? Isso serve também para outros Windows, lembrando que seu Windows precisa ser original, pra isso a gente vai precisar de um código, o link de download do código vai estar na descrição do vídeo, e a gente vai abrir o bloco de notas e colar esse código nele, basicamente isso, o segredo tá na hora de salvar esse bloco de notas, vamos apertar em arquivo, salvar como, o nome a gente pode colocar qualquer um, mas o importante é que no final a extensão seja.vbs, beleza? Nesse caso eu coloquei chave.vbs, pode ser minúsculo, maiúsculo, tanto faz, vai funcionar da mesma forma, aí é só salvar, depois que salvou, vai ter um arquivinho com uma espécie de papiro ou pergaminho, alguma coisa do tipo, vamos clicar duas vezes em cima e pronto, a nossa chave do Windows já vai estar aparecendo ali, beleza? Lembrando que se você estiver usando o Windows 10, essa chave é vinculada à sua conta da Microsoft, beleza? Caso você precisar ativar o Windows e não der certo, muitas das vezes ele já tá ativado por conta disso. Agora se for outras versões, aí é nesse esqueminha na unha mesmo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, clique em gostei, se você não gostou, clique em não gostei, o que importa é você avaliar, e se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Então, falou pessoal e até o nosso próximo vídeo.